E vamos de boas notícias? Mais de 59 milhões e 300 mil doses da vacina contra o coronavírus já foram aplicadas em todo o Brasil. 39 milhões e 742 mil 455 pessoas receberam a primeira dose, segundo o levantamento do portal R7. Mais de 19 milhões e 625 mil pessoas já receberam a segunda dose. São Paulo lidera a lista no país com mais de 14 milhões e 900 mil doses da vacina aplicadas. No mundo, mais de 1 bilhão e meio de doses de vacina já foram aplicadas. China, Estados Unidos e Índia foram os países que mais vacinaram até o momento, de acordo com a plataforma Our World in Data.